Eu levantava cedo, tarde, os olhos enchem d'água, olha pra vocês verem, chega a chorar, mas... Eu quero o conteúdo, e eu agradeço por Deus, pra ter um futuro pra minha família, e também ter uma família que me ajuda muito. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça. Tô aqui na roça do meu primo Almir, tá ali atrás, pra poder mostrar a roça de coca não dele, como é que tá carregado, como vocês podem ver, vejam a quantidade de coco que tem nesse pé. Esse coco anão, ele tem aproximadamente 5 anos, vamos dar uma passeada aqui pela roça dele, saber quantos anos Almir tem, quantos pés de coca ele tem também no total, e como é que ele faz aqui o cuidado, né, pra uma roça ficar tão bonita quanto essa. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like e também compartilhem os nossos vídeos. Pois bem pessoal, aqui é meu primo Almir, quantos anos tu tem Almir? 37 anos. 37 anos, casado, e cuida aqui muito bem dessa rocinha. O que é que tu jogou aí no pé, tá parecendo que tem bastante esterco, né? É, joguei adubo, joguei adubo químico. E esterco, e aqui é importante, é que aqui é uma terra branca, arenosa. A terra arenosa, ela ajuda muito no desenvolvimento da raiz das plantas, porém, ela não tem tanto nutrientes, mas como ele fez aí jogando bastante esterco, né, que é matéria orgânica, tá dando essa produção excelente. Um cacho desse daqui mesmo, tu acha que tem quantos cocos? Deve dar aqui a faixa dos 28, 30 cocos. Dá mais. Esse pé de cocos, esse chega quase 40. 40 cocos, né? Vamos dar uma voltinha nele. Ó, aqui são 3 cachos maiores, e tem 4 cachos grandes, olha pra vocês verem. Se cada caixa desse aqui der 30 cocos, só e só vai ser 120. Mas toda essa quantidade que temos em cima, esse é um pé de cocos que ele vai produzir pelo menos 600 cocos por ano, no mínimo. É uma quantidade muito grande, já que o pé de cocos, né, normalmente produz 300 cocos, esse aqui produz bem mais. E não é só apenas um pé que produziu desse jeito, né, Almir? Não, é quase várias coisas, daqui a muitos dias eu já tirei, né? Ele já colheu aqui por perto, ele já colheu, mas vejam só. Essa quantidade de coco em um pé. Aqui é o coqueiro anão, legítimo. Almir tava me contando que os primeiros cachos pegou no chão? Pegou no chão, que aqui já é a quarta remessa aí que nós tiramos aí, ó. Mais bonito quando ela tava pegando no chão aí, ó. Começou a produzir com dois anos e meio, né, pra três anos? É, dois anos e meio. Com dois anos e meio começou a produzir, então imagina, aqui com cinco anos, ainda tá ali 20 centímetros do chão. Com três anos e meio os primeiros cachos escorarem no chão, né? É, tinha que amarrar de corda. Tem que amarrar, senão quebra. Vamos dar uma voltinha, porque tem muitos pés de coco, bastante carregado. Como podemos ver, é, tem outros aqui com muito mais carga, até mesmo do que aquele. Quantos pés de coco tem aqui, Almir? 200 pés de coco. Mas nessa aqui, mas tu tem outra parte também. Ah, na casa lá eu tenho 160 pés. Então 360 plantas, né? É. E um hectare e pouco. Olha aquele pé ali da frente. Esse daqui também tem bastante. Estão muitos carregados, é muito coco. E o teu sustento é daqui. Graças a Deus, agradeço muito a Deus por essa rocinha que eu tenho aqui, viu? Cada vez a mais que eu chego aqui, é, eu sinto uma coisa tão boa de Deus. Alegria, né? E alegria e carregada, né? É, tá tão carregado que não tem mais nem como a dizer, né? É, não tem, não tem. Não tem nem como, porque é melhor de querer estragar, né? Não, não pode nem ficar melhor não, né? Ah, não, estraga. Olha pra vocês verem um cacho desse aqui, tem mais de 40 corvos. Eita aí. Enorme. Só pra terem uma ideia, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 aqui, só o que a gente pode ver, né? Na fronte dele. Provavelmente ele tem mais que o dobro ainda. E tem muitos pés. Quer dizer, mas não viu, né? O coco ainda tá novo. É, mas tá muito carregado. Tá bonito lá, óbvio. E essa terrinha aqui foi do nosso avô, né? Primeiramente foi do nosso avô, deixou de herança pros nossos pais. É, gente. Aí depois você comprou de uma irmã. Foi da irmã, investi, né? Fui lutando devagarzinho aí, né? Pegando com Deus até nós seguimos. É, eu acompanho aqui a história de Almir, né? Porque a gente nasceu... A mistura é muito comprida, né? A gente nasceu e cresceu juntos. O meu é um pouquinho mais velho do que eu, mas não é muita coisa. E aí eu acompanho a luta. Rapaz que trabalhava... E pode trabalhar, né, Leco? Quanto mais que eu vejo com roça, que eu gosto, né? É, trabalhava pros outros e tomava conta da roça. Tu acordava quantas horas da manhã? Acordava meia-noite, duas horas da manhã. E ia molhar a sua roça arrastando a mangueira. Em sete horas eu ia pro trabalho vizinho. E depois, quando terminava a noite, voltava de novo pra tua roça. 98 horas da noite. Pra você ver. Hoje, graças a Deus, tem a sua família bem estruturada, né? Agradeço muito a Deus, né? Uma filhinha linda. Que coisa mais linda. É pra estar mais eu que ela, né? Era, você é o parceiro. Ela tava na casa. Eu ia te trazer. Eu ia te trazer, trago ela. Ela é muito bonita, a filha de Almir. Casou, fui o padrinho de casamento, testemunha. E eu agradeço muito. Eu gosto muito desse primão do Alex aí. Eu sou fã dele. Eu assisto o tubo dele direto. Muito bom, viu? Nós somos muito chegados, né Almir? Ah, é. Graças a Deus. E a Almir até hoje ainda trabalha pros outros assim, roçando, alguma coisinha. Ah, é. Porque eu gosto, né? Porque eu bairro nem tudo, mas... O importante é Deus dar saúde, eu tô trabalhando. O dia que Deus não der, né, Lecão? Mas Deus vai dar de dar. Quando faltar saúde, mas aqui, graças a Deus, eu já tive problemas de saúde e todo mundo aqui me ajudou no tempo que eu adoeci, o que precisava e o povo fazia. Então, Deus sempre levanta pessoas. Pois bem, pessoal, nós estamos andando, estamos conhecendo um pouquinho da história de Almir. A história dele se mistura com a nossa, porque a gente cresceu junto, nosso avô deixou, acho que quase 100 hectares pra seis filhos. Aí, o meu pai é irmão do pai de Almir, de mãe e pai, né, irmão. Aí foi até que eu colhei, ó. Foi, aqui já colheu e esse cacho aqui foi que quebrou. Ué, quebrou, não aguentou. E tem 36 coca ali, ó. Então, o cacho não aguentou. Quando as palhas caem, o cacho dá muito grande, aí ele acaba caindo. A gente amarra, só que tem horas que é muito difícil pra amarrar. É que é vários, não. É um cacho desse aí mesmo pra amarrar. É muito difícil porque pra amarrar aqui tem que arrancar coco. É mais, assim... É, aqui já tá bom de colher. Aí fica melhorzinho. O coquinho tá brilhando aqui. É o óleo que joga, né? Óleo de comida. É, óleo e detergente e só. E detergente neutro. Olha aí. E fica, protege bastante contra o ácaro. É uma excelente receita. Rapaz, se for andar aqui mostrar cada pé, cada pé mais bonito que o outro. E era pra mim ter vindo aqui já faz tempo, não vim. Mas graças a Deus. Tá tudo bonito. E meus queridos, só quero mostrar pra vocês aqui aonde nós estamos, né? A roça do meu primo é ao lado dos meus tanques aqui, dos meus piquetes. Ali na frente tá a minha casa. Então nós estamos na Fazenda Baixinha, município de Anagé. Aqui a roça é do lado. Com certeza você já deve ter visto em vários vídeos aparecendo, tá bom? Pois bem, pessoal. Não deu aqui pra andar na roça toda porque são quase 200 pés, né? É, 200 pés. Quase 200 pés. Tá um mais lindo do que o outro. A gente nem selecionou muito os pés. Saiu mostrando. Marlecão aí, meu primão, que eu gosto aí. Muito gente boa. É um cara aqui excelente que eu gosto muito também. Todos os meus primos. Na verdade, a gente tem muita amizade. As roças são tudo vizinhas. Eu vou falar aqui. Essa história aqui é muito comprida pra me contar. Só contei só a metade aí. Pra gente ter as coisas, tem que ter fé em Deus. E pedir a Deus força e coragem e trabalhar. Porque eu aqui, eu agradeço muito a Deus porque o que eu tenho hoje aqui. Porque eu levantava cedo, tarde, os olhos enchem d'água. Olha pra vocês verem. Chega a chorar. que me contei hoje. E eu agradeço muito a Deus pra ter um futuro pra minha família e também ter uma família que me ajuda muito. Amém. Eu também me emociono aqui, pessoal, porque as nossas histórias estão juntas. Não tem diferença que não. A gente trabalha tudo junto. Sempre um ajudando o outro quando precisa. e eu fico muito feliz de ver os meus primos também vencendo. E dizer pra os jovens, né, Almi? Jovens que às vezes querem ir pra São Paulo, querem ir pra outras cidades, que se você esforçar um pouquinho, tem a oportunidade. Batalhar, trabalhar, levantar cedo. É, ter coragem. se você não ter fé em Deus, você não adquire nada na vida. É verdade. Em primeiro lugar, Deus, né? Segundo a saúde que ele dá pra gente aí, né, Lecão? É. Eu mesmo vou visitar algumas fazendas aqui. Assim, fazendas não. Pessoas jovens que estão trabalhando, plantando tomate, melancia. Eu vou nas roças deles pra poder mostrar pra vocês como que a juventude aqui tem despertado pra poder produzir. Agradeço a vocês. Obrigado pela companhia. Valeu, Lecão. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.